Muito bem pessoal, vamos voltar aqui com o nosso tema do assessoramento judicial ou do assessoramento do juiz, nem todos aqui são assessores do juiz, mas eu situei esse tema aqui dos auxiliares da justiça para tratarmos especificamente do assessoramento judicial. Naquele tópico anterior já há uma série de cargos aqui, como mediador ou conciliador, novos, uma nova visão do processo, que a atividade jurisdicional não se resume a fabricar, a fazer sentenças ou acorda, mas o principal método de resolução do litígio, na visão do novo código, é por meio da conciliação e da mediação. A conciliação e a mediação deixam de ser meios alternativos para serem meios principais de solução do litígio e para isso foi preciso operar uma modificação na estrutura do judiciário e uma das mudanças está aqui no assessoramento judicial. O juiz precisa ser cercado de assessores. Quando eu falo no juiz, eu penso no desembargador, no ministro e assim por diante. Vamos lá, esse dispositivo é novo, vamos ver o que diz. O juiz poderá ser assessorado diretamente por um ou mais servidores, notadamente na... Isso já é assim, é novo para o Código de Processo Civil, mas de um modo geral, todo juiz tem assessor, porque isso está na linha da moderna empresa e precisa ser ampliado esse número de assessor, ter uma coordenação, ter uma distribuição, ter uma fixação de meta, uma cobrança de metas, senão nós não alcançaremos o objetivo. Sabemos que de nada adianta encher um órgão público, um órgão jurisdicional de servidores se não há controle e esse controle de uma forma ou de outra não deve ficar a cargo do juiz. O juiz tem uma missão princípua, é proferir decisões. Mas vamos lá, aqui a previsão de que o juiz pode ser assessorado na elaboração de decisões ou votos, elaboração de minutas, então a parte propõe ao juiz, a última palavra é do juiz, mas traz aquilo pronto, ele vai aceitar ou não vai, ele pode fazer alterações formais ou alteração substancial, falar essa linha não é a minha, eu não quero, você vá por aqui, aqui e acolá. Mas isso é incumbência do assessor e não há nenhum problema nisso, eu vejo às vezes muitas críticas na minha área atual, eu sou da advocacia, no sentido de que isso foi feito pelo assessor. Pode ser feito pelo assessor, mas a palavra é do juiz, ninguém duvida de quando se profere um voto nas questões mais relevantes do Supremo Tribunal Federal, que aquele voto tenha sido feito pelo próprio ministro. Isso não daria, seria um absurdo e seria exigir que o ministro ficasse ali o tempo todo, ficar um, dois, três meses num só caso. Não, a assessoria o traz, a assessoria faz pesquisa, seguindo a linha ditada pelo ministro, assim também ocorre com o desembargador, ocorre com o juiz e a assessoria então elabora minutas, ele faz pesquisa da legislação, doutrina, jurisprudência necessária à elaboração de seus pronunciamentos. Tudo depende do juiz, pode ser que ele queira que a assessoria só faça pesquisa, não é comum, quem faz pesquisa de legislação, doutrina, normalmente é estagiário, que compõe lá do censo a assessoria do juiz, mas um assessor que tem um salário razoável, ele elabora, elabora votos, elabora decisão, se o juiz vai aceitar ou não, isso é outra história. A partir do momento em que ele assina, eu me refiro ao juiz, a responsabilidade é dele, o texto é dele, a decisão é dele, não vejo nenhum problema nisso, mas também o juiz poderá ser assessorado diretamente por um ou mais servidores, notadamente na preparação de agendas de audiência e na realização de outros serviços. Tudo vai depender da lei de organização judiciária, estabelecendo o número de assessores, de servidores no sentido amplo, em alguns lugares é extraído do próprio cargo, esses cargos de assessoria, em outros estados é de recrutamento amplo, o próprio juiz indica e assim por diante, mas depende da lei para fixar quais são as tarefas. É aqui uma inovação importante, o servidor poderá, mediante delegação do juiz e respeitado as atribuições do cargo, proferir despachos. Bem, alguns andamentos normais do processo, hoje já é feito pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria, Então se apresenta uma contestação, não precisa que essa contestação vá ao juiz para fazer como fazia no passado, quando eu entrei na magistratura, o juiz escrevia em todas, junte-se. Vista a parte contrária, se a contestação continha matéria preliminar, algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, enfim, aquelas providências preliminárias, para que, pelo amor de Deus, o juiz tem que escrever isso em todos os casos? Não há outra possibilidade, diante de uma contestação que alegue fato impeditivo, modificativo, que alegue preliminar, não há outra possibilidade, se não mandar da vista o autor. Ora, se assim é, em todos os casos será assim, por que o próprio escrivão não pode fazer isso? E hoje, felizmente, independentemente do novo Código de Processo Civil, a secretaria já dá esse andamento, esse andamento de ofício ao processo, naquelas hipóteses que não exige nenhuma, não há nenhum juízo de deliberação. Agora vem o Código de Processo Civil e ainda acrescenta, que pode, inclusive, mediante delegação do juiz, proferir despachos, que é bom, esses despachos, o despacho de mero expediente, que movimenta o processo, é o caso de marcação de audiências e tantos outros despachos, nomeando perito, já está ali, definido, vejo como um grande avanço e não significa que esteja retirando o poder do juiz, não significa absolutamente uma, vamos chamar assim, uma vulgarização da prestação jurisdicional. O que interessa, sobretudo, é o produto final, é a sentença, é o acórdão, a decisão interlocutória, por certo, também tem muita relevância. Então é isso, pessoal. Falamos aqui do assessoramento judicial. Vamos agora, neste bloco, e eu peço ao Fabiano que, inclusive, anote esses tópicos para que conste aí na anunciação da aula, que você vai assistir para a internet e figure o tema. Neste bloco que nós estamos desenvolvendo, além do assessoramento judicial, vai constar aí da conversão da ação individual em ação coletiva. Esse é um tema dos mais relevantes, constitui esse tema uma importante novidade no novo CPC, essa possibilidade de converter a ação individual em ação coletiva. O legislador do novo Código buscou, por todos os meios, atacar, digamos assim, as chamadas demandas de massa. Então, em certos casos, é possível instaurar aquele incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente é instaurado no tribunal, visando definir uma tese jurídica, um incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre o qual nós já falamos aqui para o senhor. Aqui a hipótese é um pouco diferente, embora tenha o mesmo objetivo, ou seja, decidir numa tacada só inúmeras demandas. Aqui a conversão de uma ação inicialmente individual, uma ação entre Caio e Tício, e converter essa ação individual numa ação coletiva, na qual se decide matéria fática e matéria jurídica. No incidente de resolução de demandas repetitivas, só decide matéria jurídica. Aqui se decide matéria fática e matéria jurídica. Começa como uma ação individual, mas em razão da repercussão do caso, pode-se perfeitamente converter num processo coletivo, desde que haja um legitimado que requere e assim por diante. Vamos lá ao artigo 334, e é o único artigo com uma série, se não me engano, nove ou dez parágrafos, que discorre sobre isso. Isso é uma novidade, isso não há no Código de Processo Civil de 73. O Código de 73 é um código que trata somente de ação individual. O Código Novo, o Novo Código, não há um livro do processo coletivo, mas há pelo menos alguns institutos que contemplam o processo coletivo. Vamos lá. Atendido os pressupostos da relevância social. Bem, só vai poder converter a ação individual em ação coletiva quando houver relevância social. E a relevância social vai depender de alguns aspectos, às vezes em razão da questão discutida, é uma questão, por exemplo, ambiental, uma questão envolvendo patrimônio histórico, cultural, artístico, enfim, direitos difusos. Às vezes a relevância não decorre da relação jurídica discutida, mas do número de pessoas, enfim, que podem ser afetadas com aquela questão. Um aspecto envolvendo consórcio, consórcio de automóvel, consórcio de imóvel, envolve plano de saúde, tudo isso tem relevância social. Então é preciso que haja relevância social. Eu estou disputando aqui a posse de uma bicicleta, uma só bicicleta, pelo amor de Deus, isso não vai poder converter em demanda coletiva, até porque não terá repercussão perante a comunidade. É importante na conversão, é que a decisão que sair do processo coletivo, a sentença coletiva, que atinja uma coletividade, por óbvio. Então, atendidos para o suporte de relevância social e da dificuldade de formação de direitos consórcio. Às vezes nem é dificuldade, é impossibilidade de formação de direitos consórcio. No direito difuso e no direito coletivo estrito-senso, trata-se essas duas naturezas de direito, de direito transindividuais, que transcende a pessoa do indivíduo e são indivisíveis. Então, não é possível formar. Você não sabe quem é a pessoa. Nos direitos difusos, eles são indeterminados. Nos direitos coletivos, são determináveis. São, é possível determinar quem será alcançado pelaquela decisão. Mas há uma verdadeira impossibilidade, em razão da natureza. O direito pertence a toda uma categoria. Se é uma questão que versa, por exemplo, sobre pessoas com deficiências físicas, discutindo, por exemplo, o direito a preservar determinado número de vagas em concurso público, esse é um direito transindividual e indivisível. Dá para sair por aí procurando quem tem deficiência, quem tem dificuldade de locomoção, quem pode se enquadrar naquela hipótese. Mas é um direito coletivo estrito-senso. Mas, enfim, há que ter o pressuposto da relevância social e a dificuldade ou a impossibilidade de formação do disconsórcio. Neste caso, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletivo a ação individual que vecula e pedido o quê? Vamos falar aí. Bem, quem pode requerer? Ah, quem pode requerer é o juiz a requerimento, o juiz a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública. São aqueles legitimados para a ação civil pública. Na verdade, são eles, os legitimados para a ação civil pública. E não só estes aqui. Num dispositivo a seguir, vai falar disso. Quem são os principais legitimados? O Ministério Público. Pode ajuizar a ação coletiva, instaurar processo coletivo. A Defensoria Pública também. A Defensoria Pública tem uma linha jurisprudencial no sentido de que não só para pessoas hipossuficientes, mas em qualquer hipótese pode a Defensoria Pública ajuizar a ação coletiva. Se ela pode ajuizar a ação coletiva, ela pode também requerer a conversão de uma demanda individual em ação coletiva. Também a União, os Estados, os municípios, as autarquias, as instituições públicas e as associações de classe. Associações de classe? Se tem interesses específicos, se é questão ambiental, uma associação que tem por objeto a proteção do meio ambiente. Você sabe que ela precisa ter uma constituição há mais de um ano, coisa assim. Enfim, todos eles são legitimados. Quem é legitimado para o processo coletivo é legitimado para a conversão de individual em coletiva. a finalidade disso? É economia, economia processual. É evitar que se instaure mil, dois mil, cem mil processos sobre a mesma demanda. Resolve-se em uma tacada só. Bem, aqui nós estamos falando o quê? Quais os requisitos genéricos? Nós precisamos da relevância social, a dificuldade de formação do litro desconsor. está falando da legitimidade, quem pode requerer, em quais hipóteses pode requerer. Aqui mostra quais os tipos de direitos que podem requerer, ações que veicule pedido, que natureza de pedido, que natureza do direito discutido que se permite a conversão. É naqueles casos que tem alcance coletivo em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo. Assim é entendidos aqueles definidos pelo artigo 81, parágrafo único, em fiso 1º e 2º da lei 8.078, de 11 de setembro de 90, e cuja ofensa afete a um só tempo as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade. Em quais casos se pode requerer a conversão? Esse artigo aqui, esse diploma, se refere ao Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 81, parágrafo único, que inciso 1º e inciso 2º, referem-se, respectivamente, aos direitos difusos e aos direitos coletivos estrito-sensos. No inciso 1º, há o direito difuso, é aquele direito transindividual que transcende a pessoa do indivíduo, que são indetermináveis. As pessoas não se dá para determinar. É indivisível e indeterminado. Eu nunca vou saber qual é a pessoa afetada diretamente por ofensa ao patrimônio histórico, cultural, artístico, meio ambiente. Afeta a todos de forma generalizada. O inciso 2º refere aos direitos coletivos, estrito-sensos. Direitos que são também transindividuais, que são indivisíveis, mas cujos titulares desses direitos podem ser até determináveis, com muito trabalho, uma hipótese, mas é direito que tem por origem uma mesma relação base e que afete uma categoria, não necessariamente profissional. Sim, pode ser os metalúrgicos, mas pode ser, por exemplo, o grupo de idosos, o grupo das pessoas com dificuldade de locomoção. Então, essas duas naturezas de direitos, direitos difusos e os direitos estrito-sensos, coletivo estrito-sensos, permite a conversão de ação individual em ação coletiva. E aqui vem o parágrafo 2º. Também os direitos, aqui também o pedido que tenha por objetivo a solução de conflito e interesse relativa a uma mesma relação jurídica plurilateral. Relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por sua disposição de lei, ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo. Bem, esse caso, aquelas hipóteses de relação jurídica plurilateral, eu entendo aqui por relação jurídica, a relação jurídica substancial. Ela é plurilateral, ela tem muitas partes, muitos lados, muitas pessoas envolvidas. Era o caso, por exemplo, até de formação da elite dos consórcios, mas fica difícil, às vezes, porque envolve 100, 200, mil partes perfeitamente identificáveis. Mas, em razão da dificuldade, permite-se que converta essa ação individual em ação coletiva. Eu dou como exemplo aqui um grupo de consórcio. O grupo de consórcio se enquadra, porque é um conflito que tem uma mesma relação jurídica plurilateral. Pense também no grupo de consórcio e seguro de vida. E a solução, pela sua natureza, ou por disposição de lei, deve ser a mesma para todas. Então, se converte, se converte. Nos direitos aí, enfim, difusos, nós falamos da questão ambiental, tudo, nos direitos coletivos distritos censos, citamos a questão dos idosos, ou a questão envolvendo um grupo de pessoas com dificuldade. Vamos aos procedimentos, começando aí no parágrafo primeiro. O requerimento de conversão poderá ser formulado por outro legitimado. Vocês se lembram aqui no CAPT, e falou aqui que somente o Ministério Público ou a Defensoria. Não, não é. Lá fala que pode. O requerimento de conversão pode ser formulado por outro legitimado a quem se refere a um artigo 5º da Lei 7347. Enfim, isso é a lei da ação civil pública. O artigo 5º traz um rol de legitimados para o processo coletivo. Todos eles podem. É claro que se for associação, é indispensável que ela contemple nos seus estatutos a defesa daquele interesse. Mas há todos legitimados. Nós citamos aqui a União, os Estados, os municípios, as autarquias, etc., etc., eles podem. Parágrafo 2º, a conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de direitos individuais homogêneos. Eu confesso para vocês que eu não compreendi até hoje essa proibição. Eu não sei. Aliás, eu até sei, mas a gente fica em dúvida. porque permite a conversão de ação individual em ação coletiva quando se trata de direitos difusos, bacana, quando se trata de direitos coletivos estritos, senso, naqueles casos em que envolve relação jurídica plurilateral, diversas partes, não há mesmo a relação jurídica base, um grupo de consórcios, todos com a relação entre si. naqueles casos como, por exemplo, seguro de vida, isso pode, mas esses direitos individuais homogêneos previstos no artigo 81, parágrafo único, inciso terceiro, aqueles direitos que são, que transcende a pessoa de um indivíduo, mas ele é determinável, ele, na verdade, ele é um direito individual, mas que interessa a um número considerável de pessoas, embora eles possam não figurar na mesma relação jurídica base, mas tem um fato comum, pense em uma questão envolvendo um plano de telefonia, a relação jurídica mantida entre o consumidor e a companhia são relações distintas, são contratos distintos, mas há questões que interessam a todos, estão cobrando, mesmo dentro da franquia, estou falando só por suposição, estão cobrando o que não era devido e cobram de todos, então tem um fato comum e que se decidisse aquela questão, pode ou não pode cobrar esses impulsos, estou citando isso exemplificativamente, aquilo afetaria toda uma comunidade, então decidiu que não pode cobrar, decidiu que deve devolver essa importância, decide que os juros não pode cobrar uma taxa de cadastro e manda devolver, quem se enquadrar naquela situação, uma vez decidida a questão, ele vai e busca a execução daquela sentença a seu favor, isso seria muito importante para o judiciário, nós sabemos que os maiores fregueses do judiciário são os bancos, são as prestadoras de serviços públicos, são os planos de saúde, tudo isso trata de direitos individuais homogêneos, tem um fato comum, então se eu tenho uma demanda contra uma companhia telefônica e se essa demanda que eu propus, que você também tem um caso parecido, mas ainda não quis ir à justiça, mas se a minha demanda, percebendo o Ministério Público, percebendo a Defensoria Pública ou qualquer outro legitimado, que aquilo tem uma repercussão social, porque envolve, por exemplo, telefones, e há mais telefones celulares no Brasil, eu creio, do que pessoas, nós estamos com 200 milhões de habitantes, mas eu quero crer, e isso é uma inferência minha, que há mais de 200 milhões de telefones celulares, e estou falando isso porque a moça que trabalha em casa tem quatro, eu falei, mas para que a senhora tem quatro, se fosse dois, paciência, põe um no ouvido, outro no outro, ela falou, não, esse aqui eu falo com a minha mãe, esse aqui com o meu irmão, esse é para o meu marido e esse é para o meu filho que está fora, é um da Clara, outro da Vivo, outro não sei o que, não sei o que lá, desse jeito, então isso interessa, isso tem repercussão social, é um serviço público por excelência, e dizem as boas línguas que é o mais caro do mundo, que é o segundo pior do mundo, parece que perde aí para a Índia, desse jeito, então isso interessa, mas vejam que aqui excluíram, a conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de direitos individuais homogêneos, isso eu quero, creiria também para as contribuições sociais, para os tributos, para o fundo de garantia, o fato é comum, embora se tenha relações jurídicas numa questão tributária, se o fato gerador é este, para o outro é um outro fato gerador, mas o fato é que se pode estabelecer numa só sentença, isso pessoal teria, teria o objetivo, ou teria como consequência até, o esvaziamento das prateleiras do judiciário, eu fico querendo crer, me perdoem as pessoas que atuaram nessa segunda fase, do projeto que passou na Câmara do Deputado, que aqui há um intuito deliberado, embora eu acredite na intenção de todos, que é a melhor possível, mas nunca se sabe, às vezes a gente tem uma intenção, mas ela atinge, beneficia ou prejudica um lado que nós não queríamos, ela tem um desvirtuamento, parece que é algo para proteger as grandes prestadoras de serviço, que isso é o mais importante, pelo amor de Deus, nesse processo coletivo, quantas pessoas, a não ser o Ministério Público, e para isso já tem ação civil pública, quantas pessoas vão postular direitos difusos, não que não me interesse, mas o Ministério Público cuida disso, a Defensoria Pública não precisa de uma ação individual para converter, também as ações coletivas, sempre há uma associação daquela categoria profissional para postular direitos coletivos, agora esses aqui, o que trata de direitos individuais homogêneos, isso está aí espraiado, pulverizado, é lamentável essa restrição, de qualquer forma é lei, não se coletiviza, não se converte a ação individual, quando aquilo implicar, aí a formação de processo para tutela de direitos individuais homogêneos, lamentável. Terceiro, não se admite a conversão ainda, se já é iniciada no processo individual a audiência de instrução e julgamento, meu processo já está lá na frente, já começou a colher provas, então não vai converter, mas não significa que depois em outro processo não possa converter, tratando da mesma hipótese, mas o meu processo, onde já iniciou a audiência de instrução e julgamento, vai ter continuidade, não se admite a conversão, se houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto, aí não coletiviza, porque já tem um processo coletivo que vai alcançar a mesma finalidade, senão haveria lites, tendência, então não é o caso. Também não se coletiviza, se o juiz não tiver competência para o processo coletivo, que seria formado, isso tudo depende da lei de organização judiciária, meu pessoal, pode ser que ele tenha competência para decidir uma ação de telefone, envolvendo telefone, mas não tenha competência para decidir uma ação coletiva que versa sobre aquele mesmo direito, então não pode coletivizar ali naquele órgão, não implica deslocamento de competência, tem que ser no próprio órgão. Bem, determinada a conversão, aqui vem o procedimento, o juiz intimará o autor do requerimento, para que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial para deputá-la a tutela coletiva. Então o juiz aceitou o pedido do Ministério Público, aceitou o pedido da Defensoria, ele vai intimar o autor do requerimento. Tem uma fase, então, de deliberação. O Ministério Público requer, somente requer, a Defensoria, sobretudo, requer a conversão, faz-se a deliberação, ou seja, aceitamos. O caso atende os pressupostos que nós já discorremos, tem relevância social, não implica formação de processo para discussão de direitos individuais homogêneos, etc, etc. Então, eu admito. Admitiu, intima o órgão que requereu a conversão para que adite, para que complemente, para que converta esse processo individual, dando a ele a feição, a cara, o jeitão de processo coletivo, havendo aditamento ou emenda da petição inicial, ou juiz determinar a intimação do réu para querendo manifestar-se no prazo de crime do dia. Lembra que o autor individual propôs a demanda contra um réu, ou contra a empresa de seguros, ou contra a companhia do consórcio, seja lá o que for. Então, admitido o aditamento, vamos citar para agora responder. Responder a essa inicial que ele ainda não respondeu. E se ele já respondeu no processo individual, agora uma mera intimação, porque agora houve aditamento. Então, há que se citar ou intimar. Aditamento da petição inicial, vai o juiz determinar a intimação do réu. Se ele ainda não interveio na relação processual, é claro que vai ser o caso de citação. O autor originário da ação individual era individual, fui eu, foi você quem propôs. O autor originário da ação individual atuará na condição de lites consorte unitário do legitimado para a condução do processo. Se é a defensoria pública que restereu a conversão, ele é o autor, é o legitimado extraordinário. E eu, você, quem é autor individual, vai figurar como lites consorte unitário. Vamos ter a mesma sorte. ganhou de lá, ganha de cá. Dessa forma. Eu vou, pessoal, embora estejamos chegando ao fim, eu vou concluir esse tema, mais uns cinco minutos da nossa aula. Eu sei que você vai preferir esperar e esse bloco ficará um pouco maior. Tenha um pouco de paciência. O autor originário da ação, então, ele atuará na condição de lites consorte unitário. Ele vai ter ali prerrogativas de manifestar-se, de recorrer, enfim. O autor originário não é responsável por qualquer despesa processual decorrente da conversão do processo. Não, ele propôs uma ação individual, ele responde se ele não for beneficiar da ciência judiciária, mas pela conversão, eventuais custas, eventuais despesas extras, não, isso ele não vai responder. Ele não deu causa a essa conversão. Após a conversão, observar-se as regras do processo coletivo. Uma vez convertida a demanda individual em demanda coletiva, nós vamos obedecer as regras do processo coletivo, cujas bases são estabelecidas pela lei da ação civil pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Há todo um sistema, o chamado microsistema de processos coletivos, mas os principais regramentos são esses. Não significa que não possa, eventualmente, buscar como regras subsidiárias na ação popular, na lei de improbidade administrativa, todas essas regras compõem o chamado processo coletivo. Mas a regra básica é a lei da ação civil pública e o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, pessoal, vamos lá. A conversão poderá ocorrer, mesmo que o autor tenha acumulado pedido de natureza estritamente individual. E pode ser que o processamento desse pedido dar-se-á em autos apartados. Então, o autor requereu, ou na sua petição inicial, ele fez um pedido que tenha esse alcance social, que alcança uma dada coletividade. É isso que será coletivizado. Mas ele tem um pedido ali que é só ele, só interessa a ele. Esse vai ser processado, enfim, em razão do seu direito de ação, mas em autos apartados. E vamos aqui para o final. Vamos aqui para o final desse artigo, artigo 334, um artigo só com dez parágrafos. E aqui falou, o Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto no CAPT, salvo quando ele próprio houver formulado. Se foi o Ministério Público que requereu a conversão, então ele já vai atuar como parte, como legitimado extraordinário. Aí ele não precisará ser intimado, ele atua como parte, ele não precisa atuar como custos-léis. O Ministério Público já está na relação processual, mas suponhamos que seja a defensoria que tenha requerido a conversão. O Ministério Público vai atuar como custos-léis, em razão do interesse social, o Ministério Público atua em todas as causas em que há interesse evidenciado pela natureza da LIDE ou pela qualidade da PAPT. Aqui há um interesse social evidenciado pela natureza da LIDE, ainda que se trate de direitos que sejam individuais, aquelas relações jurídicas plurilaterais, mas por envolver uma grande comunidade, há esse interesse, uma comunidade, há esse interesse social e há a intervenção do Ministério Público. Pessoal, acabamos de falar aqui, já falamos antes sobre o incidente de resolução de demanda repetitiva e acabamos agora de falar sobre a conversão de ação individual em ação coletiva. Muito obrigado e até mais.